Para essa luta que abre o nosso card principal do Katana Fight 10, nós temos nosso amigo comentarista Marcelo Brigadeiro abrilhantando a transmissão do card principal. O card preliminário, o card de abertura, Marcelo, as lutas pegaram fogo. Nós já tivemos a finalização, nocaute rápido com 11 segundos, finalização rápida. Eu acho que o card principal não vai deixar a desejar como é a tradição do Katana. A característica do Katana, lutas muito dinâmicas, muito boas. O pessoal que faz uma luta mais amarrada, mais feia, o Fábio não traz de volta. E parabenizar o Richard também, que é o matchmaker do evento, que realmente casa lutas muito parelhas e muito emocionantes para o público. Aí o Richard apontado como um dos melhores matchmakers do país atualmente, em função do seu bom trabalho desempenhado no Katana, Pedrão. São as lutas que foram muito bem casadas realmente nessa edição. Nós tivemos aí dinâmicas incríveis de combate e finais surpreendentes no card preliminar. O combate começa meio estudado, já um clinch ali, você vê a... A boa queda. A Josi caindo por baixo, a Dione por cima. Tomou um coach gare, né? Que é da tradicional do... Tradicional do judô. Agora ela tem que brigar para ficar de pé, porque se ela ficar aí, realmente a Dione leva uma grande vantagem. Já ganha uma... já conquistando a meia guarda, a Josi tentando repor ali. Muito consciente por cima, a Dione. Prensando agora a Josi na tela, começa a trabalhar um pouquinho o ground repound ali. Nossa, ela fica confortável com as costas no chão, né? Para se desvencilhar desse ataque da Josi. É, a Josi ela tem que ou tentar ficar de pé, ou tentar segurar a luta o suficiente para que o juiz... Puxe a luta de pé novamente. Puxe a luta de pé novamente, né? Agora a Josi, a Dione consegue a meia guarda ali, botando uma pressão ali, tentando vazar o joelho por dentro ali. Ou arranjar uma boa posição para bater dali mesmo, que é o que acaba acontecendo. Está achando um espacinho aqui, um espacinho ali e está trabalhando. Mas a Josi está fazendo o trabalho certo de defesa, né Marcelo? Ela está se defendendo bem, ela está. Está, está se defendendo bem, mas isso aí não é o suficiente, né? Dentro da medida do possível ali, ela está... O problema é que quando ela fica se movimentando para se defender, ela está tornando a luta dinâmica. E o árbitro não vai interromper. Então, às vezes, é melhor que ela... Fique estática para ver se sobe, né? Tentando arriscar uma Kimura ali, sem chance de chegar perto. A Dione também, muita base por cima ali. A Josi tentando raspar de gancho, sem o menor perigo. A mão no rosto, né? Tentando fazer ali com que a... A Josi já não detenha tanta defesa. Botando uma pressão por cima ali, a Josi. Muito consciente é Johnny, né Marcelo? Muito consciente. Está com... Está jogando direitinho o jogo que tem que ser feito contra uma menina perigosa como a Josi, que tem uma mão muito perigosa. É derrubar, fica ali, está cozinhando. Não está tendo grandes contundências nos golpes. Porém, está ativa, suficiente para o juiz não voltar em pé. Garantindo o seu 10x9 no primeiro rol. Está garantindo o 10x9 e está comendo tempo. E vale frisar que a Josi gasta muito mais energia por baixo ali, tentando afastar, tentando gerar uma brecha, do que a Dione para controlar. Porque ela tem até a gravidade a seu favor ali. Exatamente. Isso resulta, inclusive, em uma redução de ímpeto nos próximos rounds, né? Porque o gás vai indo embora, o atleta vai ficando mais cauteloso nas investidas, né? E a natureza da Josi ser uma striker, você vai, consideravelmente, reduzindo o potencial de dano dela em uma investida mais forte. É esse jogo aí de troca de pegada, troca de grima e tentativa de levantar e de raspar, ele acaba gerando uma fadiga no ombro do atleta. E aí reduz tanto a pressão como a velocidade dos golpes, dos socos quando a luta retornar em pé, né? Eu lembro da revanche do Jorge Sampierre com o BJ Penn, quando o Jorge Sampierre deixou bem claro que ele tentou fazer o BJ Penn trabalhar bastante na tela, esgrimar bastante, para anular o box do BJ Penn, em função disso que o Marcelo está frisando, do ombro do atleta ficar mais stiff, porque ele faz muita força, muita isometria para esgrimar, trocar pegada, trocar queda. Aí vemos a Dione tentando sair para uma chave de braço. Ela vai pegar na Milok, ela encaixou uma Kimura contra a Gopiana Kimura, agora variou para a Milok. Momento de apreensão na posição, tentando dominar o calcanhar ali para reverter. A Jose. E acaba... Salva pelo gongo. Salva pelo gongo. Muito técnica a luta, 10x9 claro na minha opinião, por parte... da atleta da Vila da Luta de São Paulo, da Dione. Marcelo, você que além de empresário, já foi treinador, atleta profissional, se você fosse o treinador da Jose agora, o que você... em um minuto, qual seria a sua instrução para ela? O principal, ela tem que se manter longe do quadril da Dione. Você aproxima... O jogo com o judoka, ele é diferente do jogo com o wrestler. O wrestler, ele ataca de longe. Ele dá o ataque de pernas, o double leg ali de longe. O judoka não. Ele precisa de uma... Tinha uma posição que a gente chama de 50x50, que é quando ele consegue o underhook ali, ele consegue esgrimar um braço por dentro, por baixo da axila do atleta. E foi assim que a Jose tomou a primeira queda. E se ela continuar insistindo nessa esgrima, ela vai ser quedada novamente. Então, se chegar nessa posição aí de... de clinch, ela tem que empurrar e sair fora. E você, Pedrão, se fosse o técnico... Agora eu vou te botar numa molezinha, né? Se fosse o técnico da Dione agora, você falava o quê? Manter a estratégia? Pediria para ela manter a estratégia, controlar o centro da ação, trazer a Jose para dentro do raio de ação e continuar investindo nas quedas que já... Como bem frisou o Brigadeiro, está funcionando muito bem, né? É ser conservador no jogo. Já vemos a Jose tentando ser mais agressiva. Encaixou uma guilhotina agora da Dione. Já sai da guilhotina. Voltamos para como terminou o primeiro round. Não sei se foi uma boa ideia da Jose arriscar a guilhotina logo no começo do round. Agora a Jose tem o round inteiro para trabalhar por cima. Tem que ter muita confiança na posição. É, não, não. Com certeza não foi a melhor pedida, não. Ela é uma striker. Ela passou quatro minutos por baixo no primeiro round. Pulou dentro d'água para brigar com o tubarão, né? Exatamente. Muito bom. Ela tem aquela característica do striker, em especial o striker curitibano, que não fica confortável com as costas no chão, né? A gente vê que ela tem dificuldade de se movimentar ali. É da natureza da luta dela. E deve ser bem frisou. A gente tem o round inteiro agora para se desenrolar no chão. E a Jose vai ter que se virar nos 30. Arriscou uma pegada das costas ali. A Dione acabou caindo por baixo, um pouco displicente, deu um espaço ali. E a Jose agora reverte. Fica por cima. Vamos ter a chance de ver como que a Jose se... se movimenta por cima ali, dentro da guarda da Dione. Ela tem que ter muito cuidado agora com o quadril da Dione. A Dione já mostrou que ela... que ela ataca bem o armlock. Então, ela tem que ter cuidado na hora de golpear. Para estar sempre... não se empolgar em jogar muitos golpes, mas sim golpes curtos e certeiros. E, ó... e acompanhar o quadril. Se sobrar um bracinho ali, já era, né? Mas você vê como é que a Jose bate pesado, né, cara? Bate muito duro. A diferença de contundência do golpe dela, quando ela dá por cima para o golpe da Dione, é uma coisa absurda. A Jose ali, tentando bater um pouco embaixo, em cima, fazer aquele jogo, dois embaixo, um em cima. A Dione tenta escalar a guarda agora. Afasta, pedala, volta de pé. Luta, volta para a trocação. Mais uma tentativa de queda. Agora matou bem o Sproul. Correu para as costas da... da Dione agora. Bom momento. A Jose faz o rolo para botar dentro da guarda. Muito consciente no chão a Dione. Volta, consegue respirar. Essa mão esquerda da Jose é muito perigosa. Eu já vi ela nocautear... três lutas com esse direto de esquerda dela. Chuta por dentro, agora tira um pouco. É muito importante para o striker ele chutar quando ele está lutando com alguém que quer derrubar ele, porque ele consegue afastar, conseguir um pouquinho mais de distância. Se a pessoa só usa muito a mão, a pessoa começa a ficar confortável no raio, que é mais fácil de agarrar. Então, você vê que a Jose entra ela para dentro da... É. Não soca a parada, ela avança muito e é por isso que ela acaba dando a chance da Dione botar para baixo. Essa corrida para frente está custando as quedas, né? Ela não... Na verdade, essa última queda aí, ela entregou para a Dione. A Dione não teve nem que fazer esforço. Ela correu para frente. Isso é um erro básico que qualquer striker que está lutando com o grappler não pode cometer jeito nenhum. Você não pode golpear correndo para frente. E ela vendo um bom momento, ela tinha achado uma ajoelhada no plexo ali que levou um bom gás, né? Estava bem, né? Da Dione. Era só recuar e administrar, né? Exatamente. Pecando pela afobação também. Você vê que a Dione já está mostrando um sinal de cansaço ali, realmente, tanto que ela não está tão ativa mais, ó. Acho que até os vídeos já podiam ter interrompido a luta. Não tem nada acontecendo aí. Você vê que ela não está nem tentando passar tanto. Ela está só tentando bater um pouco ali, se manter por cima. e agora a Jose consegue voltar de pé. Olha, isso já mostra o cansaço da Dione. Que está andando para trás para respirar. Ela andou para trás. Ela não só não conseguiu manter a Jose por baixo, como... Ali. Agora, olha. Vai definir. Vai definir. Esse é o jogo da Jose. A Jose já podia entrar, não podia, não? Vai interromper. Deu sinal com a mão ali. Eu percebi, pelo menos, que ela, né? Espalmou a mão ali já bem antes. E aí, final do combate. E a Jose faz mais uma vítima. Mais uma vítima. Mas o Broller, o Marcelo, bem tinha avisado que ela era uma guerreira, aquela muito aguerrida. Estava tomando prejuízo. Tinha perdido o primeiro round, o segundo round. Até esse revés estava muito equilibrado. Mas o MMA é isso aí. Surpreendente. Bela vitória da Jose abrindo nosso card principal. Agora, uma coisa que eu... Desculpa se interromper. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, enquanto treinador. A Jose é o tipo de atleta que você não pode tentar tornar ele técnico. Se você tornar ele técnico, ele perde essa pujança que vem justamente desse jogo agressivo e que funciona pra ela. Porque o MMA não tem o que é certo e o que é errado. Tem o que funciona e o que não funciona, meu irmão. Exatamente. Então, você pode ver esses golpes abertos dela e falar que tecnicamente é errado, mas ela já fez agora a sexta vítima dela dessa forma. Não, o próprio Vanderlei Silva. Você via muito guerreiro de internet falar que ele dava mata-cobra. Mas quantos nocautos ele teve? Exatamente. Então, eu acho que... Inclusive, tem que parabenizar o Rafael Vazlovi, que é o treinador dela, que entendeu que o estilo dela é esse mesmo e não está tentando lapidar ela tecnicamente. Está tornando os golpes dela cada vez mais pujantes, mais fortes e mais rápidos. E o resultado está aí. Mais uma vitória para a Jose. Parabéns, Jose, Vazlovi e equipe Striker House. Aperfeiçoando o instinto, né? É isso aí. Exatamente. Vamos então, senhoras e senhores, salão alúcia oficial da vencedora. Katana Pai tem sua edição. Segundo round. 4 minutos e 36 segundos. Nocaute técnico. Ela é... Jose! Está aí. Mais uma vitória da Jose. Muito guerreira, muito agressiva. no melhor estilo do Muay Thai curitibano, buscando a vitória com contundência. Anota mais uma para o seu cartel. E uma bela participação da Dione também. Ela perdeu um pouquinho a confiança ali a hora que ela cansou, né? Acontece muito isso. É que, na verdade, a Dione, ela faz um jogo que é muito truncado e isso cansa muito mesmo. Vamos ver a entrevista. Aqui com o Jantê Brunis, a primeira vencedora no card principal da noite. Jose, foram tantas vestidas no solo de muitas ruas, de muitas ruas, de muitas ruas, que é inacreditável, o combate tem terminado assim um strike belíssimo final. Fala pra gente sobre a sua performance e o que eu vou citar com o Crintinho. Então, galera, eu treinei muito por essa luta. Só meus professores, meus companheiros de treino sabem a minha caminhada. Não é fácil. Eu estou vindo de quatro vitórias consecutivas de nocaute. Quero uma oportunidade na UFC, se Deus quiser. E agradecer primeiramente a Deus e todos os meus parceiros de treino, os mestres que acreditam em mim, meus parceiros de treino, que é a minha família. E tudo isso é pra eles. Parabéns, Josi Nunes, a primeira vencedora da noite no combate feminino. Daí, Renata Moreh, entrevistando a vencedora, pedindo uma chance no UFC. quarta vitória consecutiva da Josi. Quem sabe já não está merecendo, né? Um atleta que tem potencial, né? Olhando o Vazlov ali atrás, ali, seguindo a linha de raciocínio do Marcelo Brigadeiro, me trouxe aí a lembrança da metade da década, da primeira década de 2000. Um gochicão. A luta que acontece na categoria a pena, chamando o atleta.